Saudações meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Meia Lua, eu sou o Caio Nobre, simbora pra mais um conteúdo de Tekken 8 nesse canal delicioso, sim rapaz! Jogo aí que já está disponível para todos, espero que vocês estejam aproveitando o seu tempo aí com o Tekken 8. Já temos aqui vídeo com a história completa, live também, análise que eu vou deixar aqui embaixo no comentário fixado pra vocês conferirem caso não tenham visto ainda. E no vídeo de hoje galera, eu quero trazer aqui pra vocês uma parada bem legal que a gente consegue fazer no Tekken 8 aqui, pra poder desbloquear um final secreto ali do modo história e também o que vocês devem fazer pra poder acessar uma pequena história especial mostrando o que aconteceu com a Jun Kazama. Então sejam todos muito bem-vindos aí meus amigos, se você curte os nossos conteúdos aqui, deixa aí seu likezão, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder notificação dos próximos vídeos. É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, se vocês não recebem os nossos vídeos, vocês estão ligados aí no esquema, acessem o nosso site que é o meialua.net, cuja análise do Tekken 8 já está disponível em texto por lá também. E como eu acabei de dizer, caso você ainda não tenha visto, assista também a nossa análise em vídeo, tá tudo aqui embaixo no comentário fixado, acessem lá e dê essa moralzinha pra gente, beleza pessoal? Então bora lá, cara, sem mais delongas, deixa eu trocar minha tela aqui, poder ficar passando esse trailer aí, rapaz, de anúncio, que faz referência a uma parte fatídica da história, né, como vocês puderam ver e tudo. Primeiro de tudo, pessoal, com relação ao final secreto ali que a gente consegue desbloquear no modo história, que seria basicamente o final ruim, né? O que eu fiz pra poder desbloquear ele aqui? Eu vou mostrar o videozinho aí pra vocês também, tá, dele acontecendo e tudo. Tem um dado momento lá naquelas 300 lutas que o Jin tem com o nosso querido Kazuya, que aparecem alguns Quick Time Events lá com alguns dizeres. São três ali no total, que é, não vou rejeitar meu passado, não vou rejeitar meus companheiros e os nossos laços e não vou rejeitar a minha existência. Esses três aí aparecem pro Jin em momentos específicos ali nessa luta final e aí eu basicamente não apertei nada, simplesmente deixei passar. E aí, no último round dessa luta, que a gente até vê a barra de vida do Kazuya lá com uma aura vermelha, um fogo vermelho, né, envolvendo toda ela, a gente precisa perder esse último round pra poder desbloquear esse final secreto. Então, eu vou deixar o videozinho tocar aí pra vocês verem esse final agora. Então, eu vou deixar o videozinho aqui pra vocês verem esse final. Então, eu vou deixar o videozinho aqui pra vocês verem esse final. Então, eu vou deixar o videozinho aqui pra vocês verem esse final. Então, eu vou deixar o videozinho aqui pra vocês verem esse final. Show de bola demais, né, meus amigos? Agora, com relação a esse pequeno trecho de história aí adicional, né, pra nossa querida Jun Kazama, pra que possamos entender o que aconteceu com ela durante todo esse tempo e tudo mais, pra que vocês possam desbloqueá-lo ali, basta vocês finalizarem a campanha. Inclusive, eu já agradeço aqui o meu querido amigo Jacob Game Club, que é o nome do canal dele também, que me atentou quanto a isso aí durante a nossa live do Modo História ontem, cara. Então, Jacob, obrigado, meu querido. Acessem o canal do Jacob lá. Ele faz uma cobertura fenomenal também de games de luta. Tamo junto demais, viu, brother? Então, isto dito, meus amigos, fiquem aí com essa pequena história mostrando o que aconteceu com a nossa querida Jun Kazama. O que aconteceu com a nossa querida Jun Kazama? E é isso, meus amigos. Espero que vocês tenham curtido aí esse videozinho mostrando esses conteúdos aqui pra vocês, como vocês devem fazer pra poder desbloqueá-los aí também. Esse final alternativo aí, o final ruim, vamos dizer, né, do Kazuya, ele dá troféu caso vocês estejam atrás de platina e tudo mais. Então fica aí a dica pra vocês. E novamente, meus amigos, reforçando, caso você ainda não tenha visto a nossa análise completa do Tekken 8, tá aqui embaixo no comentário fixado, junto com o nosso site, que contém lá também, a análise em texto deste jogo. E caso você queira também acompanhar a história completa com a gente, tenha uma live com os meus comentários lá, junto da galera e tudo mais, assim como um vídeo apenas com o jogo, sem comentários, sem facecam, sem nada, tá? Fica aí a gosto do freguês, caso vocês queiram pegar somente ali o modo história, colocar na TV e assistir de buenas, beleza? Conto com o apoio de vocês aí, meus amigos. E mais uma vez, não se esqueçam de deixar aquele likezão maroto, se inscrever no canal e ativar o sininho pra notificação dos próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui, um beijão pra todos vocês aí, até mais e fuemos, galera! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho